O período de defeso, mais conhecido como piracema, começou no dia 1º de novembro e vai até o dia 28 de fevereiro do ano que vem. Durante esses quatro meses, a pesca fica completamente proibida, sendo permitida em apenas duas situações. Uma delas é no caso do ribeirinho, aquele que mora às margens de um rio, num barranco, e depende dessa pesca para poder levar alimento para sua família. Um outro caso é no caso da pesca esportiva, onde o pescador é obrigado a soltar o peixe logo em seguida. Mas mesmo nessas duas situações, é necessário que esse pescador tenha uma autorização para poder pescar. Esse período de defeso de quatro meses é fundamental para que várias espécies da fauna aquática possam se reproduzir. Além disso, ele também serve para a preservação das espécies e manutenção dos estoques pesqueiros em todo o estado. Desde o começo da piracema, o Batalhão Ambiental reforçou o efetivo de homens em todos os mananciais de Goiás. E mesmo assim, já fez várias prisões e apreensões. Só na represa da Serra da Mesa, foi mais de 300 quilos de pescados. Estava já embalado para comércio. Isso é uma prática proibida, mesmo no período não sendo defeso. Quem for flagrado pescando nessa época proibida, pode ser preso e ainda multado. A multa pode chegar a até 100 mil reais. Se for apanhado qualquer pessoa, com qualquer quantidade, pescando fora desses normativos que essa lei determina, será apreendido, será levado à delegacia, será feito o TCO, será feito o flagrante, conforme for o caso, e feito também a multa. Então nós recomendamos que tenha paciência, espera passar esse período de defesa, período da piracema. E que o ano que vem nós possamos todos ter essa prática saudável, maravilhosa, que é a pesca.